Amadeu não vai resistir e vai ficar com Maria da Paz, mesmo estando casado, nos próximos capítulos. Após se reencontrarem e descobrirem que foram vítimas de uma grande mentira das mães, o casal terá cenas quentes. Só que tudo vai acabar mal. É que Amadeu terá uma crise de consciência e irá revelar que se casou. Logo depois do reencontro emocionante, numa das confeitarias de Maria da Paz, os dois vão para uma pizzaria. Lá, ela vai contar como virou a dona de um império no ramo de bolos. Já o advogado vai relatar como foi o seu drama para voltar a andar depois do tiro que levou no altar. Na sequência, eles vão correr para um motel, após Amadeu falar que está louco para tocar nela outra vez. Depois de irem para a cama, Maria da Paz vai contar que teve uma filha dele. Josiane é maravilhosa, mais inteligente, bonita e madura que as garotas da idade dela. Tem qualidades. Você precisa conhecer sua filha. Ela cresceu pensando que não tem pai, que o pai morreu. Coitadinha, vai ficar tão feliz quando eu contar para ela. Foi por ela que eu fiz tudo isso, sabe? Vai dizer a boleira. Ela vai desembestar a falar e até vai planejar uma vida nova em família. Vou dizer o que a gente tem que fazer. Você pega sua mala, esteja onde estiver. Eu nem vou perguntar onde está. Às vezes é melhor não saber. Vem para o meu apartamento. A gente casa o mais depressa que puder. Começa de onde parou. Começa a viver a partir de agora. Vai propor Maria da Paz. É nessa hora que ele vai revelar que é casado. Eu te amo, Maria. Amo mesmo, do jeito que amava quando acabaram com a vida da gente. Vivia sonhando em reencontrar você. Mas não posso me separar. Eu estou casado e nunca vou poder largar a minha mulher. Vai revelar ele. A dona dos bolos da paz vai ficar sem chão. E irá para casa pedindo para Deus lhe dar uma nova chance de ser feliz e esquecer esse amor proibido. As cenas estão previstas para irem ao ar na primeira semana de junho. Mas e aí? Você acha que depois dessa ainda vai haver uma chance de Maria da Paz ficar com Amadeu? Ou é melhor mesmo que ela esqueça ele de vez? O que você acha? Deixe aí o seu comentário. A sua participação é muito importante. E para novos vídeos é só se inscrever aqui no seu canal de novelas no YouTube. Não se esqueça de deixar aí o seu like. Mais uma vez meu muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí